Para os titulares, um treino de leve. Para os reservas, um coletivo composto com os jogadores da base. E também, até mesmo, um puxãozinho de orelha na agorizada que veio lá do celeiro de ases. O CT do Parque Gigante teve uma movimentação bem intensa hoje à tarde, aqui nessa quinta-feira. E nós vamos falar sobre tudo isso agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá! Vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho o que está acontecendo aqui nos trabalhos realizados pelo técnico Eduardo Cudê, visando o jogo do Corinthians, contra o Corinthians no final de semana, sábado, 21h. Mas também e principalmente, River Plate, terça-feira da semana que vem, agora pela Copa Libertadores, a segunda partida das oitavas de final. Aqui no fundo, vocês estão vendo, é o campo, o CT, o campo de trabalho, o gramado suplementar do CT do Parque Gigante. E aí a gente tem algumas coisinhas legais aqui para passar para vocês o que aconteceu na atividade de hoje. Cada vez mais vai se confirmando que o Cudê precisa colocar em ritmo e dar minutagem para os atletas que ainda ele não colocou em campo, como o Pedro Henrique botou alguns minutos, mas é quase nada. Bruno Henrique, que também precisa mostrar um pouco mais para estar apto agora para o jogo da terça-feira. Maurício, Luiz Adriano. Então o que aconteceu hoje? O treino foi ele semi-aberto, como a gente costuma brincar, 20 minutos mais ou menos, em que os repórteres puderam estar dentro da área de atividades. E aí a gente viu ali que tinham três grupos, basicamente. O Flávio de Oliveira, vocês estão vendo aí nas imagens, trabalhando com a base, trabalhando com os garotos, e aí depois os reservas e trabalhando com a comissão técnica do Tchatch, e o resto da preparação física fazendo uma corrida de leve com os titulares do jogo agora contra o River Plate. Com exceção do Rocher, que estava com o preparador Léo Martins, e do Arangues, que permaneceram aqui dentro do vestiário, que permaneceu, melhor dizendo, dentro do vestiário, para fazer um trabalho mais leve, um trabalho de sobrecarga, de força e de fortalecimento muscular, todos os titulares fizeram trabalhos mais leves para uma recuperação, para um descanso, o que vai corroborando também a informação que a gente tem de bastidor, que o Inter vai com um mistão quente contra o Corinthians agora no final de semana. Tem uns destaques interessantes. Primeiro de tudo, o Inter fez depois, que os repórteres saíram, um coletivo contra os reservas e aí alguns jogadores do Sub-20. Era uma lista vasta até, para te falar bem a verdade, tinha Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20. Eu falo Sub no sentido de idade mesmo. Os jogadores giravam na idade entre ali, 17 e 19, 18 anos ali. Depois a gente pode até, num outro momento, destacar toda a listagem. Aí vocês entenderem para quem está ganhando alguma minutagem ou alguma oportunidade aqui também com o Julinho Camargo, beleza? Só que o que chamou a atenção é o seguinte, teve um determinado momento que o Flávio de Oliveira, que estava coordenando a atividade, que era a seguinte, era uma roda em que tinha um jogador no meio e os outros informavam basicamente assim, um círculo com quatro, cinco atletas. E aí o atleta de fora jogava para dentro, o cara de dentro jogava para fora e assim ia indo, né? A atividade não estava funcionando e aí o Flávio de Oliveira foi, entrou para a área central da roda e começou a mostrar como tinha que fazer. Então os guris tocavam para ele, ele devolvia e aí uma hora ele brincou, né? Pô, tem 57 anos, tem idade para ser vô de vocês e estou aqui fazendo certo, né? E vocês não estão acertando. Aí do outro lado, no outro grupo, na rodinha, tinha um dos atletas que começou a rir. E aí ele parou a atividade, virou para os caras e disse, está rindo do quê, caralho? Está fazendo o exercício errado e ainda quer dar risada? Não estou entendendo isso aí, caralho. Daí os guris tudo ficaram olhando, né? Meio que com uma cara assim de poucos amigos, é óbvio, né? Que a pressão tem que ter mesmo, está correto o Flávio de Oliveira. Então esse era o clima na rodinha da galera da base, né? E depois aí, obviamente, foram para o coletivo. Vale destacar também o seguinte, né? Hoje pela manhã já trouxe essa informação. A tendência é que Pedro Henrique possa vir a ser titular, Bruno Henrique possa vir a ser titular, Maurício também e até o Luiz Adriano. Mesmo que o Ener Valência tenha corrido com os demais atletas e não tenha feito nenhuma atividade extra, assim como o Arangues, a tendência é que ele seja um dos poupados. O Ener Valência e o Arangues. Esses são praticamente, eu não vou dizer, o Ener Valência está nem entrando, tá? Mas o Arangues é certo que vai descansar para o jogo de terça-feira. E aí entraria o Bruno Henrique na vaga dele. Eu não duvidaria que ou o Depena ou o Alan Patrick também descansasse para a entrada do Maurício. E aí ficaria na frente a dúvida, né? Com o Wanderson e o Luiz Adriano, o Wanderson e o Pedro Henrique, o Pedro Henrique e o Luiz Adriano. Eu acho que o Kudê não vai descaracterizar tanto assim, né? Tirar tantos titulares para colocar tantos atletas que precisam de minutagem e que não estão na mesma correria que os demais. Então eu acho que ele vai fazer uma mescla entre esses quatro. Bota dois, depois bota dois ao longo do segundo tempo. O que é fato e que muita gente diz aqui é que o Kudê quer ver Maurício e Alan Patrick juntos. Juntos naquela linha de três, né? O Maurício jogando um pouco pela direita, o Alan Patrick jogando pela esquerda e aí teria o Bruno Henrique centralizado. Eu estou apostando num time que é esse aqui, ó. Rocher, Bustos, Vitão, Nico Hernandes, porque o Moledo está com cartão amarelo, né? Suspenso e o René, o Johnny de primeiro e na frente o Bruno Henrique, o Alan ou o Depena, o Maurício, o Wanderson ou o Pedro Henrique e o Luiz Adriano. Esse é o time que eu estou apostando para esse jogo agora contra o Corinthians e até mesmo aí dar aquele esboço de algumas mudanças para o jogo contra o River Plate, Copa Libertadores, oitavas de final. E aí, meu amigo, previsão de 50 mil torcedores aqui no Beira Rio e aí o bicho vai pegar certamente, beleza? Se tu chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, entra lá em kto.com, usa o cupom ERNEST e garante 20% de freebet e também aproveita, vai lá na Mais Ágil, fala com a Mais Ágil, tem o link na descrição aqui para trocar uma ideia se tu está precisando liberar o teu saldo, o teu saldo do FGTS que está lá guardadinho na tua conta, é teu e tu tem total condições de pegar com a Mais Ágil. Em menos de 24 horas eles resolvem esse problema para ti, beleza? Tamo junto, forte abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho